Ruana, olhamos agora então para estes temas, para estas notícias. Começamos pela notícia que dá conta de que Bruxelas não deverá recuar, não deverá ser flexível no que toca às metas impostas, principalmente aos países intervencionados. Por que esta intransigência? E de facto, como dizia Mário Draghi, a revisão das metas do déficit para este ano teria um impacto negativo junto dos mercados. Era um mau sinal. Eu aí estou absolutamente de acordo com o Mário Draghi. Eu penso que é uma questão tática. Nós ainda agora recentemente foi aprovado um novo pacote de ajuda à Grécia, está aprovado em termos teóricos, agora tem que ser levado à prática, em abril há eleições na Grécia e qualquer relaxamento, quer em Espanha, quer em Portugal, quer na Irlanda, deste tipo de metas, penso que iria criar novamente algum nervosismo nos mercados financeiros, sobretudo na parte de financiamento de dívida de longo prazo. Mas não era bem mais grave se os países não conseguirem, apesar de todos os esforços, cumprir as metas? Sim. Vai ter um impacto muito mais negativo. Por exemplo, é o caso da Espanha, já fez o apelo para a revisão da meta do déficit para este ano, exatamente porque diz que provavelmente a economia, para atingir aquele objectivo, terá de contrair demasiado, terão de ser tomadas medidas demasiado dolorosas. É, o caso de Espanha em termos de déficit é muito semelhante ao português, portanto a ideia que fechou o ano de 2011 com o déficit em princípio na casa dos 8%, que em Portugal será de cerca de 7,5%, e portanto que tem que reduzir o déficit para níveis de 4,5%, como níveis portugueses. E portanto o que o Ministro Espanhol disse é que realmente essa descida é uma descida brutal no ano, que é isso que está a acontecer aqui em Portugal, mas a verdade é que o caso espanhol é um caso diferente, portanto é um país que não está intervencionado, portanto que tem outro poder negocial, tem uma dívida pública de 70% do PIB, aqui em Portugal é de 100%, é um país que ainda se consegue financiar nos mercados internacionais de longo prazo, portanto ainda lhe dá algum tipo de folga. Agora o que me parece é que vamos esperar depois pelo segundo semestre, eu penso que lá por junho, julho, ver como é que... Já teremos dados mais concretos da execução orçamental. E sobretudo a execução na Grécia, como é que se fechou a negociação com os credores privados, se os seguros de crédito foram ativados ou se não foram, as eleições como é que correram, realmente se o partido que ganha os partidos, se há algum tipo de coligação se realmente implementa, portanto eu penso que mais no segundo semestre poderá haver algumas notícias positivas para Portugal, se Portugal continuar a cumprir e se a Grécia, no fundo, for estável, quer dizer, porque agora temos um período que é relativamente incerto, portanto temos o fecho das negociações privadas e temos as eleições, portanto neste momento, estou de acordo com o Mário Draghi, que não é possível dar qualquer tipo de sinal aos mercados de que exista aqui alguma forma, digamos assim, alguma dúvida de cumprimento, portanto este momento é para cumprir, é essa a mensagem, é isso que está. E só para tentar perceber, se forem revistos os objetivos para a Espanha, não quer dizer que se revejam esses mesmos objetivos para Portugal, ou para a Irlanda, ou para a Grécia, exatamente porque têm pouco poder de negociar e porque estão intervencionados a isso. Exatamente, quer dizer, isto é claramente, quem não tem dinheiro, quer dizer, não manda, não é? Portanto é completamente diferente o poder negocial de uma Espanha ou de uma Itália, já independentemente do seu tamanho, quer dizer, que já o tamanho é um poder negocial em si, mas quer dizer, é um país que não está intervencionado e sobretudo que tem níveis de dívida, quer dizer, muito abaixo de Portugal e até abaixo da França e da Alemanha, e portanto é um poder negocial completamente diferente que Portugal, Irlanda e Grécia que não têm, portanto estamos a cumprir um programa de ajuste, estamos a ser, no fundo, financiados e portanto há as contrapartidas que temos que executar. Ainda assim, contra nós também, ontem a previsão da Comissão Europeia para Portugal de uma reação de 3,3 foi uma previsão revista em alta. Nem com essa revisão Portugal conseguirá negociar com esta degradação do cenário macro, porque não depende só de nós também, estamos a ser penalizados também pela conjuntura no velho continente. Sim, no fundo esta previsão vem ao encontro daquilo que tínhamos dito aqui já há umas semanas atrás, que era que a economia ia certamente cair mais do que o governo tinha previsto, que seria entre os 2,8% e os 3%. É assim como é óbvio, isto é um pouco o que eu disse antes, hoje em dia a Comissão Europeia o que tem que dizer é que não há ajustes, e portanto mesmo com esta queda os países têm que no fundo ajustar mais. Mas, obviamente, esta queda superior é mais de 0,5%, é uma queda muito grande, quer dizer, portanto há menos receitas que vão entrar no Estado, haverá mais desempregados, e portanto quer a parte das receitas, quer a parte das despesas há de ser diferente, e portanto ou há mais medidas de ajustamento rápidas, ou então é impossível cumprir este déficit. Portanto, eu penso que... O que você considera serem medidas de ajustamento rápido? São aquelas medidas que têm impacto rápido... As medidas de autoridade? Não, ou eventualmente medidas extraordinárias, como se fez no ano passado, sobre o 13º mês ou 14º, quer dizer, que são aquelas mais medidas de impacto. Acredita que são para manter esse tipo de medidas que o ano passado eram extraordinárias? Eu espero que não, mas se realmente a Comissão Europeia e os nossos parceiros da Troika se continuarem a serem transigentes, quer dizer, é óbvio que Portugal só com as medidas que estão no orçamento do Estado é impossível cumprir este déficit que está previsto, porque a previsão macroeconómica é completamente diferente, e portanto uma quebra do PIB de 3,5% é muito pior do que uma quebra de 3%, e portanto as receitas fiscais vão ser muito inferiores, e portanto isso há de ter algum impacto. Mas eu ainda assim estou otimista, portanto espero que na Grécia os próximos dois meses sejam algo... Tempo que está tudo muito pendente da Grécia. Exatamente, é, portanto isto aqui no fundo, os mercados neste momento estão relativamente calmos, mas quer dizer, isto é uma calminha muito, digamos assim, muito imperfeita, portanto estamos todos à espera de ver como é que se fecham estas negociações, e sobretudo qual é que é o resultado das eleições em abril. Portanto penso que esse é um fator relevante. E agora focámos-nos um bocadinho na Grécia, aqueles 130 mil milhões de euros deste segundo bailout, aos quais juntamos o haircut, que deverá significar cerca de 110 mil milhões de euros, são suficientes para colmatar os buracos na Grécia e para relançar a economia? Bom, isto só para terem uma ideia... Hoje pela primeira vez falou-se que poderá ser insuficiente este montante. É assim, há um programa que está no fundo previsto e tem uma série de previsões económicas até sobre o crescimento da economia grega nos próximos anos até 2020, é que este perdão de dívida faça que a dívida grega em 2020 chegue a 120,5% do PIB, que ainda assim é um número astronómico, é um número muito superior aos 90% que o mercado considera como, digamos assim, o limite de dívida para ser, digamos assim, paga no futuro. E mesmo assim, este 120, portanto, para chegar aos 120 é necessário que a economia grega, cresça nos próximos anos, sobretudo a partir de 2015, a um ritmo relativamente elevado. E portanto, se o crescimento for inferior a esse ritmo e se as medidas de contenção não tiveram, digamos assim, os impactos necessários, obviamente que esse limite não é atingível, não é? E portanto, eu penso que é muito difícil que este pacote, que seja o último pacote de ajuda à Grécia. Portanto, agora o que interessa é que este dá poder, digamos assim, de respiro à União Europeia e aos países de uma série de meses. Por quanto tempo? Esperemos que sejam alguns meses, que no fundo permitam ver se as medidas de consolidação orçamental em outros países estão a ser executadas ou não, se se pode implementar algum tipo de medidas que incentivam o crescimento económico, também não é fácil, e portanto isto dá algum tempo para respirar, não é? Agora, quanto tempo? Quer dizer, é impossível prever, não é? Foi hoje, então, a Volkan Schäuble, o Ministro das Finanças alemão, que colocou essa hipótese de ser insuficiente este bail-out frente aos deputados do Bundestag, mas se este bail-out for insuficiente e se for apenas um balão de oxigênio, quer isto dizer que o desfecho da Grécia poderá ser o abandono na zona euro? Ainda está em cima da mesa essa hipótese? Está em cima da mesa, como é óbvio, não é? Quer dizer, este balão, esta ajuda a 130 mil milhões, mas, salvo erro, dá para alguns anos, não sei quantos agora, mas dois ou três ou quatro, digamos assim, para a Grécia, no fundo, poder seguir os seus compromissos de dívida, não é? Quer dizer, se isto não se cumprir, se a economia crescer menos do que está previsto, se as reformas não forem executadas como não foram até agora, se o plano de privatizações gregos é um plano muito vasto, se não for implementado, quer dizer, há uma série... E é extremamente difícil de executar, é muito ambicioso. É extremamente difícil de executar, é preciso ver a parte social, como é que reage, quer dizer, há uma série de fatores que estão aqui à volta, não é? Que é necessário que todos sejam executados de forma quase perfeita, para que isto tenha um desfecho, digamos assim, positivo, não é? Agora, é incerteza, é muito incerto. Agora, o que eu penso que está claro, e os gregos já perceberam, é que isto, quer dizer, é um plano muito austero, é muito difícil, é horrível, há muitas pessoas no desemprego, mas o cenário de saída do euro é um cenário muitíssimo pior. E, portanto, eu penso que isso já começa a entrar... Como dizia o Evangelho de Genizelos, era escolher entre o mal e o pior. Exatamente, e, portanto, isso começa a entrar, digamos assim, nas pessoas, e, portanto, não há saída, não há alternativa. Ruana, para terminarmos, Mário Draghi, o Presidente do Banco Central Europeu, deu uma entrevista ao Wall Street Journal, mantém-se muito firme na sua forma para relançar a economia europeia, pede austeridade e reformas estruturais, mas já percebemos que essa fórmula nem sempre é melhor, ou nem por isso. Temos o caso grego, em que demasiada austeridade acaba por asfixiar a economia. É preciso, para além de reformas e de austeridade, creio eu, medidas para relançar o crescimento, ou não? Sim, mas é muito... Quer dizer, em termos teóricos, sim, mas em termos práticos, a questão é como é que se faz isso. Quer dizer, a fórmula clássica do governo injetar dinheiro na economia, mais a fórmula que é a enesiana, quer dizer, isso hoje em dia é impossível na Europa, porque os governos estão muitíssimo endividados, portanto isso era possível quando as dívidas estavam a 40, 50% do PIB ou 60%, mas hoje em dia, em termos médios, estão a 85%, salvo erro, quer dizer, a própria Alemanha tem uma dívida de 80%, a França, a Inglaterra, e portanto é impossível, porque os governos, quer dizer, se fossem ao mercado para se financiar em quantidades astronómicas, espero no fundo, invetar na economia, quer dizer, isso é impossível, porque ninguém os ia financiar, portanto esse tipo de medidas não são execuíveis em termos práticos, portanto... Daí que Mário Draghi diga também declarações ao Street Journal que o atual modelo económico e social esgotou-se, se tem o esgotado. Não, isso claramente esgotou-se... nomeadamente através de prestações sociais, é o que diz Mário Draghi. Um estado interventivo e, sobretudo, um estado social tão brangente como existia na Europa, mas isso é sobretudo por causa do efeito da demografia que temos, quer dizer, hoje em dia há mais pessoas reformadas, há menos pessoas a trabalhar que pagam as reformadas, e portanto o modelo que existia no passado é um modelo inviável no futuro, agora, como é óbvio, é necessário que seja reformado de forma, digamos assim, suave e que no futuro que possamos ter um sistema semelhante, apesar de não ser, digamos assim, tão brangente como é hoje. Juan, muito obrigada pelo seu comentário nesta edição dos 12. Marquemos o encontro na próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado.